O que acontecia, pois até vindo as máquinas, a doença não descobria, venha trazer a salvação, o divino santo rei, venha trazer o alento para a família de vocês, e neste sagrado momento, nós aqui viemos falar, pois é uma enorme alegria, em sua promessa poder cantar, pois a fé de um cristão, me lembro neste momento, pois hoje você está curada, pelo entorno dos instrumentos, que chegou a companhia, aqui fazendo festa, pois um dia especial, devemos cumprir sua promessa, a promessa que vocês, sei que fizeram com devoção, pois a promessa está sendo cumprida, de joelhos pelo chão, e de joelhos pelo chão, eu aqui venho falar, as lágrimas que caem nos olhos, que a bandeira venho banhar, são lágrimas de emoção, hoje sei que as lágrimas de alegria, mas livrando o sofrimento, assim olhem sua família, e neste sagrado momento, que aqui viemos reunir, antes de cantar o capitão, essa promessa vamos aplaudir, Viva! 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 Seu café tem mais, amor! Pois tem fé, senhora, essa! Cantar seus livros versos! No braço dessa promessa! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Amém. 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 Vamos fazer o sué! Amém. 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 O que é isso? Boa tarde, nobre gente, nesta hora colorida, eu salvo o Padre e o São Pedro, desta terra tão querida, e no santo azul celeste, salvo o Padre e Dona e Cente, que a senhora aparecida, ao ver esta santa bandeira, de saudade meus olhos choram, é a bandeira da Elaninha, vou passar a sua história, ao ver esta santa bandeira, eu faço o sinal da cruz, que é o sinal de um cristão, ensinado por Jesus. Essa bandeira florida, é sagrada igual a minha, foi uma pinturada, Dona Tchala, um presente para a Elaninha. A Elaninha, a vida que achou com ela, com muita fé e carinho, deixou um rastro de pé, em São Pedro, nos movimentos. A Elaninha, a Dona Tchala, nesta terra ela viveu, mas tudo tem o seu tempo, e no seu tempo ela morreu. As ruas foram para o céu, para o jardim da eternidade, já que está a sua bandeira, neste trono de saudade, subiram por uma estrada, e o tegrão foi indo embora, na mesma escada que um dia vamos passar, quando chegar a nossa hora, as ruas estão no céu, como o trono do infinito, no seu descanso eterno, no jardim, ao lado de Jesus Cristo. E quando salva essa bandeira, conversar de fita e véu, as ruas saem de branco, e a fraude lá do céu. Coração da estrela guia, e clareia o mundo inteiro, clareando o lindo encontro, da guardinha com o cibero. Seu saldo José Ribeiro, que a minha madrinha nasa mim, eu agradeço no passado, que vocês já fez por mim. Saldo Edson Ribeiro, que a minha madrinha ficou embora, saldo Aegre, saldo Edilma, saldo Edson e meu amigo Tola. Saldo José, saldo seu checo, neta e neta, e também as suas horas, Saudades do Jerônimo, do Marco e do Jordão Saudades do velho Lado, saudades da velha Dora Parece que esqueci de um É a memória que anda fraca Deixa aqui um grande abraço Vai baixo, chão cararaca Ao do Jardim das Três Marinhas E o lindo Arco da Aliança Onde deixo meus versos gravados Guarde eles por lembrança Porque quando Deus me chamar Minha missão ter o seu fim Quando ouvir a minha voz Vocês já vão lembrar de mim Salve o povo de São Pedro Nessa hora gloriosa Os amigos de Mococa Sambaú e Santa Rosa O Prefuga e Zé Barbino Foi nosso mestre e professor Também morreu e deixou sua bandeira E seus canários cantadores E dos tempos do Zé Barbino Vamos ouvir o vosso hino Canta, canta, embaixador F1 F1 Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.